E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de God of War. Eu tava pensando, hoje é outro dia, né? Quando eu vi o sol nascendo, eu falei, gente, terra! Estamos de volta pra mais um dia, rumo ao fim. Se você tá perdido, link da playlist no topo da descrição. Se você sabe, desculpa, eu tô falando isso pra oitagésima vez. Mas o link da playlist tá na descrição. Você que assistiu até aqui deve tá curtindo, então compartilha. Dá uma força agora, pô, tá verdade. Vou compartilhar, pum, compartilha, que me ajuda. Você que tá perdido, clica lá e assiste a série desde o começo. Eu tô apostando que a gente já tá bem perto do final. E eu não sei porque eu tô apostando isso, na verdade. Depois eu fui deitar, tava bem cedo, eu fui, mano, tô empolgado. Porque pode ser que tenha muito mais coisa pra acontecer, né? A gente visitou pouquíssimos mundos e tal. Não sei, não sei. Vamos descobrir hoje a quanto estamos no God of War. Estamos de volta e espero que vocês estejam prontos. Se sim, dá aquela explicação... Ah, olha, que delícia. Vambora, tem mais uma gameplay. Espero que vocês gostem, não se esquece de avaliar. Antes que o YouTube mata o meu canal, né? Tô um pouco preocupado. Vocês devem ter percebido. Mas vambora, foda-se. Uou! Estamos aqui novamente. M-500 novamente, tá, 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 tá. Bom, beleza. A gente acabou de descer aqui, né? A gente veio de escudo e tal do céu. Pulou com ele. Claramente é por essa porta. A gente precisa encontrar o ponto aqui, né? Isso aqui é o cinzel que a gente achou. O cinzeiro, o nosso meme pessoal aqui. A gente vai quebrar a porta oila de gelo e vamos para a próxima etapa. Ah, que lugar é esse? Isso é do Odin. Não dá pra confundir o mau gosto dele. Oh, bonito, mas né? Odin decora bem os bagulho. Espera aí, deixa eu ver o que é do Odin. Espera. Olha só isso. O painel que faltava sobre ti. Odin deve ter roubado. Por quê? Ele sempre tem motivos. Eu posso olhar? Ora, mas que surpresa. Por quê? O que significa? Não faço ideia. Não é uma surpresa? Cabeça. Bom, esse é o Tyr. Viajando de algum jeito. Pode ser magia. Mas o que os gigantes têm a ver com isso? Simbolo de outros deuses. Cantuário. Acho que não está muito claro. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas. Símbolos de outras terras. Significam... Guerra. Sim. Como... Este aqui eu conheço bem. Ah. Os olhos. Eles são joias. Como os seus. Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes. E leve mais perto. Interessante. Muito interessante. O que é isso? São projetos ocultados por Tyr para que só ele tivesse acesso. E os poucos em que os gigantes confiavam. Bem debaixo do nariz de Odin. Eu prometi levar vocês aí outro raio. Como assim, cabeça? Dizem que não tínhamos opções. Não entende, cara. Odin nunca desistiu e a gente também não deveria. Ele sabia que tinha uma pista aqui, mas nós que encontramos. Esse projeto é para a chave de alguma câmara que te lhe escondeu. Não sei onde vamos parar ou o que tem lá. Mas é um caminho. Como faremos a chave. É melhor pedir para um anão. Aquele símbolo na porta do templo é um monte de runas juntas. Paz, unidade, esperança e outras coisas. Projetado por Tyr, ele mesmo fez essa porta. Entendi, é uma porta, mais uma porta para o Trotunheim. Tá. Vocês viram que tem os símbolos de guerra em todas as civilizações, né? Egípcia, grega e tal. Meio que a Norte fica sendo o centro disso tudo. O bagunho é que assim, a Satomônica abriu. Agora eles abriam, eles falaram, mano. A gente pode produzir jogo por uma eternidade aqui. Fiquem tranquilos. Galto, antes, o que você viu? Eu não vi nada. Você não me viu com alguém? Um velho. Que velho? Podemos ir? Sim. Ué. Pois bem. Eu tive a impressão dele ter visto também. Vocês lembram daquela cena? Certo, vamos voltar a Midgard e ver como fazer a chave. Cadê aquele anão? Vamos para a Midgard. Eu liberei runas para visitar novos lugares, né? Eu acho que tudo isso eu vou fazer em live lá no Facebook, mano. Aqui a gente vai realmente focar na história principal. Não me parece que a gente vai para todos os reinos possíveis. Agora eu aprendo, né? Eu ia ficar, senão ia dar mais uma volta procurando melhor. Cara, é... Por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço. E ainda assim eu obviamente sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mime? Sim, rapaz. Freya. Com é, cara? Cabeça. Vale o ponto fraco de Baldur. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Espera, o que está acontecendo? Ele foi feitiçado para não falar o que sabe. Eu fui? Eu fui! É isso mesmo! Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça? Ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mime? Sim, rapaz. Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Ah, é? Mas Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Chega. Então existe um jeito. Se ele nos perturbar de novo, vamos descobrir. Interessante, interessante. Pode fazer isso. Eu sei que a gente estava perto do fim, mas acho que a gente estava na metade do jogo. É uma arma. Armadura ou algum instrumento de guerra já dissou o mestre disso? Não? Então esquece. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocaram o revestimento. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. O quê? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Bom, por que não? O quê? Eu posso crescer também. Ei, cuidado com o cabo. Deixa o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra já. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Banhei três vezes em óleo de droga, tá vendo? Ah, que criativo. Higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo truque. É? Não mesmo. Aqui está. Não esquece isso. Ah, para de sorrir. É bem perturbador. É legal ver vocês juntos. Mas... A runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço por reforchar o que quebrou. Eu sabia. Vocês dois se amam. Ah, corta essa, mocinha. Assim você me deixa meloso. A nova é mais legal. Não acham? Temos trabalho a fazer. Foi legal pra caralho. Foi legal pra caralho. A gente acompanhou os dois o tempo inteiro brigando. E olha a tinta de volta. Não falei que ele ia ficar bem? Ah, que maneiro, velho. Isso foi muito divertido. Ah, eu posso dar uma última mexida. Eu tenho um pouco de dinheiro. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com... Eu sei que eu tenho recursos. Inclusive, eu tenho apare... Melhor de espalhar no metal, beleza? É não mesmo. Porque o bichinho tá violento, é mesmo. E o Leviatã. Tá, o Leviatã eu não tenho mais. Ah, tá. Eu tenho armadura peitoral aqui. Para as bafoneiras. As bafoneiras me dão... Nossa, velho. Elas me dão um pouquinho mais de defesa. Mas mata o meu rune com minha força. Me dão recarga. Putz, foi interessante, hein? Ficou interessante, velho. Eu vou... Ficou bem interessante, velho. Eu gostei das bafoneiras, velho. Já vou até equipar elas. Porque, beleza. Eu tirei um pouco da minha força rune, mas eu coloquei recarga, velho. Eu aumentei minha defesa. Então ficou uma build divertida, digamos assim. Eu não vou melhorar isso aqui, beleza. Deixa eu ver o que eu consigo comprar para a cintura do Kratos, velho. É a minha cintura que está bem fraquinha desde o começo. Será que é muito... É muita parada que eu não peguei, né, velho? É muito recurso vazio. Será que melhorou um pouco a minha força e mais mata o meu rune? Eu não quero diminuir tanto o rune, não. Será que poderia aumentar a defesa e a vitalidade com um cinto de batalha desse aqui, né? Ficou que não tem nenhum que eu ganhe o rune, velho. O ideal seria fazer um desses roxinhos aqui também. Tipo, esse cinto de guerra da nevoa amaldiçoada de Valdi. É insano, mas eu não tenho nem o Ecos da Nevoa, nem o metal de Nilfheim. Nem a armadura entre o zero de Valdi. É, tem muita coisa para fazer ainda. Muita coisa para montar. O Atreus está bem. Ele é o rune que eu não posso mexer. Não preciso mais mexer. O Atreus está pronto. Ok. É, eu acho que não tem mais muito que eu mexer, não, velho. Eu expumo das lâminas, talvez. Fui fatal, eu diminuo um pouco da força e diminui a sorte. Consideravelmente é uma diminuição da sorte, né? Ah, que difícil. Tudo mata a minha sorte, velho. Sério? Eu deveria fazer isso aqui, ó. Ah, a melhorada era um runeco. Ah, eu perdi o runeco naquela armadura. Não, não vou mexer tanto na sorte, não. Beleza, estamos prontos, mano. Ah, armadura de pulso. É outra coisa que eu preciso melhorar também. Estou com a minha... Eu não tenho recurso para fazer as douradinhas, né? Isso dá um pouco de raiva. Eu não vou diminuir mais o meu runeco, mano. Mas tem algumas aí que me dão uns pontos. Olha, mas... Tudo reduz o runeco, velho. Para aumentar a vida e a defesa. Não, não faz sentido. Vamos mexer mais não. Ah, a gente vai embora. Adeus. E eu já enrolei demais aqui. Inclusive, desculpem. Essa parte toda aí eu queria fazer... Sem estar gravando. Deve estar em algum lugar no tempo. Eu não queria estar gravando essas partes. Mas acabou que eles apareceram no meio da aventura, né? Ficou realmente bem complicado de não gravar esses momentos. Acho que o processo é legal também. É que eles têm a experiência mais completa, né? A gente oficialmente não está fazendo nada de exploratório. Eu não sei dizer se é dentro do tempo ainda. Por aqui, ó. Achamos. Esqueci que horas eu comecei a gravar. Você sabe tanto quanto eu, rapazinho. Se o Mimir não sabe é porque a gente está realmente desvendando... Segredos maneiros. É a raiz da... Estamos embaixo da sala de viagem e entre reinos. Mas... Por que o chão está no teto? Aquelas portas parecem refletidas de cima. Que engraçado, velho. Eu tenho alguma... A raiz de Wigdrasil tem alguma coisa, velho. Eu não lembro exatamente qual que é a parada das raízes, mas... É, essa altura aqui me parece que tem alguma coisa. Tem algum jeito de subir por aqui, será? A ver se eu consigo colocar minha mira lá. Não consigo. Talvez eu precise continuar rotacionando aqui. O que tem lá em cima, moleque? Ah, ali, ó. É disso que ele está falando? Eu estou olhando para cima, velho. Ele está me dando a dica. O moleque está me entregando o rolê. Ele está me entregando o rolê, falando, olha para cima, olha para cima. Eu não estou olhando. Esse brilho azul... Poxa, é aquela luz ali, será? Talvez. O que é aquilo ali em cima? Lá em cima. Chir usou a mesma magia para proteger a runa negra. A pista que queremos deve estar dentro. Bem do lado da porta de Otum Rai. Interessante. Mas será que alcançamos? Não daqui. Eu não estou entendendo não, mano. Ah, está, abriu uma porta aqui. Ora, um santuário dentro do outro. Essas tapeçarias... Parece mais arte de gigantes. Tiro deve ter feito muito por eles. Salão de tia. Salão de tia. O que está pensando? Para trás. Tá bom. Acho que a primeira coisa que a gente pensa é a agressividade, né? Mas não nos deu certo. Ahm... Está se mexendo? Está mexendo? Meu Deus! Extraordinário! A sala inteira foi feita em um tipo de eixo. Tem correntes dos dois lados. Sem elas. Podemos virar o templo. Legal! Como é que é? Opa! O que está acontecendo? Tá. Acho que elas não vão atacar. Garoto. Nas estátuas. Tô vendo. Significa vazio. Hum... Que sinistro. Vale. Pode ver. Antes do início, depois do fim. Nada no meio, nada em mim. Out there. Tem certeza de que virar o templo é o único jeito de alcançar, sei lá o quê? Você disse que teria um caminho. O templo pode ser virado. Portanto, vamos virar o templo. Portanto, vamos virar o templo. A lógica é incontestável. Hum... É mesmo. Vamos lá. Não sei o que acontece se virarmos uma sala presa a mais oito reinos. Claro que estou curioso. Mas é difícil imaginar que isso vai nos levar a... E outro raio. Não liga o seu edifício. Bom, quem sabe. Talvez você e TIR tenham o mesmo tipo de loucura. Caraca, né, velho? A gente está mexendo muito no... Tem duas... Opa, olha aqui, garoto. A gente sempre gosta de dar uma explorada nessas paradas, né? Veja aqui, tem outro. Beleza, interessante. Sempre achar esses armários aí, conta um pouquinho da história nórdica, né? Mais nomes. É legal ter esses nomes também, para dar uma pesquisada no Google, né? Eita. Espera aí, espera aí. Vamos resolver esse aqui de cara já. Travar aqui ali em cima. E aí... Tá, deu mais ou menos certo. Ah, eu posso... Você agora? Ah, eu consigo alinhar todas. Ok. Entendi, entendi, entendi. Está na hora certa, ó. Quando elas estiverem alinhadas, eu... Puxo a lâmina. Beleza. Tentei passar na raça. Vocês viram? Ia ser bonito passar daquele jeito ali. Dá para ir? Ainda não. Ah, não. Dá sim, ó. Bora. Ok, ventos de réu por ali. Deixa eu pegar uma cuchinha aqui, porque eu estou fodido. Tá, lugares para colocar os ventos de réu. Ok, aquele vento de réu que está ali, eu vou usar ele, então, pelo jeito, né? A gente começa puxando ele. Jogo ele nesse bug aqui. E aí, eu vou pegar ele aqui. E aí, eu vou pegar ele aqui. Ah, que saco. Eu pensei que já era saída, não. Eu liberei um baloto. Confronto de Iperion. Ataque rúnico pesado. Arremessa as lâminas do caos contra o inimigo. Eu atingi o lance sacrado em direção ali, causando muito dano e atornamento. No momento, eu estou usando a fúria de Tartar. O que, mano, essa fúria machuca muito. Mas acho que essa aqui... Nossa, ela demora menos. Cara, gostei, projétil. Puta, irado pra cacete. Vai ser você mesmo, mas eu ainda vou te aprimorar, velho. Vambora. Estamos com o nível bacana do negócio. Esse aqui vai machucar bastante, velho. E é o pesado. Se fosse o leve e a rotação de lamento, eu não ia colocar não. Mas como é o pesado... Gente, meu, eu não acordei muito. Não, vamos fazer isso. Espera aí. Tá, prom, 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 prom. Vem. A corrente, chegamos. Hora de fazer seu lance, cara. Tá, mas antes deixa o moleque ler aqui o que está escrito na parede. Até os deuses ficarem bons. Pode demorar um tempo. Não. Só estão esperando a gente. E aí, é um fragmento de cifra linguística. A gente deve procurar mais. A gente vai procurar, garoto. Isso aí depois vem explorar novos reinos. É irado. Beleza. Eu não preciso de cura, não. Vou guardar. Vai que rola uma treta agora quando eu soltar as correntes, né? Ah, é o elo das duas já, inclusive. Olha que bacana. Como eu falei. Ai, ai. Ixi, eu vou precisar lutar rodando, tá? E aí, eu vou precisar lutar. E aí, eu vou precisar lutar. E aí, eu vou precisar lutar. para atacar o topo aqui. Delezado, mano. Ela tá franquíssima, velho. Beleza. Beleza. Ah, eu tenho mais algo para fazer ou não? Eu posso retornar já. Tá me dando um... Como região com coisa para descobrir ainda. Isso tá engraçado, né? E a música não parou. Mas eu acho que realmente eu posso ir embora por aqui mesmo. Continua aqui. Continua aqui. Tá, ok. Aqui ficou embaçado, hein, mano. Três jatos de fogo. E aí, eu tenho mais... Ai. Ah, mano, porra, treinou sempre para analisar, mané, ai, só não. Vamos, a outra corrente aguarda. Tá, calma. Puta, eu pensei que era o elo das duas correntes, ok. Ah, tem curinhas aqui, deixa eu ver se isso aqui não vai me relar inteiro, né? Não queria, mas vou ter que voltar, velho. Aquelas curas que eu guardei aqui no canto vão cair muito bem agora. Ah, sumiu meus órbios de cura, velho. É a primeira vez que eu guardo órbios de cura e volto e eles apareceu. Porra, eu fiquei chateado. Por algum motivo eu posso jogar isso aqui ali, eu vou jogar. Mudo o movimento do bagulho. Ah, eu abri aqui os dois negócios e não precisava. Eu vi que ali tem uma linha para passar, mas eu creio que melhor do que travar eles é passar reto, né? Beleza. Tô um pouco machucado, mas eu tô com fúria. Então eu tô, eu tô tranquilo. Vamos para a próxima corrente mesmo. Eita, nós. Ué. Ok, eu acho que isso aqui eu vou conseguir congelar, é isso? Tava sem. Quando eu tô sem, eu miro e atiro, ele... Nossa, errado isso aqui. Ah, já sei, já sei, já sei. Vou ter que sincronizar eles. Então vai esses dois, aí quando ele vai descer, eu... Ué, não. Tá, já saquei. Eu pensei que eu tenho que de alguma maneira sincronizar eles, tá ligado? Não vai ser isso não. Vou tratar aquele ali. Aí esse aqui vai subir, aí eu vou vir até esse aqui. Desce. Sobe. Empina e rebola. Vamos quebrar esse baú. Mano, a gente tá conseguindo liberar bem já o templo e agora eu quero só ver. Porque, porra, em alto raio deve ser o último lugar que a gente vai mesmo. Olha, mas é uma abraçadeira da serpente do mundo. Puta, que maneira. Beleza. Ó, topíssima abraçadeira. Topíssima. Gostei, gostei. Tem um elemental aqui. Aumentar a vitalidade, aumentar o rônico, aumentar o rônico e a força, velho. Nossa, gostei. Vamos colocar o símbolo da verdade na minha abraçadeira da serpente do mundo. Que bonito, porra. Que bonito. Ficou olhando assim parece que eu sei o que eu tô fazendo, não é não, mano? Vambora. Eu detesto essa parte. Eu sei. Ah, eu também. Ah, por que que esse negócio não sobe? Não é... Pera, eu vim daquele ali que é grande. Aqui tem uma baita de uma parada ritual aqui, sei lá que parada é essa. Tá. Por que que tem esse negocinho vermelho aqui, velho? Pra alguma coisa eu vou usar, né? Tá, eu acho que é ali embaixo. Tá, que tá tipo com lava, né? Talvez seja ali. Ahn... Esse desce tudo a ponto de eu conseguir subir nele, né? Ele não me esmaga, então beleza. Eu vejo o caminho livre ali quando eu consigo... Eu gelei. Eu gelei. Eu gelei um pouco. Eu nunca duvidei disso. Deixa eu abrir aqui. Eu gelei. Eu gelei. A hora que eu fui, mano, que eu vi que eu pulei, eu só comecei a apertar o X aqui. Reserva pra ele dar uma cambalhota. Outra parte da cifra linguística. Interessante de novo. Vem cá, garoto. Tem coisa pra fazer aqui na parede. Deixe-os em paz. Claramente não é sobre nós. Vambora, vai. Ah, uma runinha de vida por aqui. Vambora. Já sabe, né? Abrir isso aqui vai vir uma horda de bicho. Vambora. Opa. Ah, esperão, mano. Mano, um desses é embaçado. Já devia ser... Dois aqui. Muito difícil. Não! 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 Quanto quiser! Você quer matar esse cara na porrada? Cê vai acontecer nada mesmo. Ah, ele virou. Vai tentar batalhar. Que fechado vencer. Toma cuidado! Vai tomar cuidado! Você tá meio lento. Ah, eu pensei que ele tava stunado. Não! Não, não me deixe aqui sozinho. Eu pensei que ele tava stunado. Na hora que eu mandei a horda de javalis, eu falei, puta, stunou. Amosquei, né? Ok. Ah, pior que eu tenho que enfrentar os dois de novo. Beleza. Que não tem escudo é mais suave. Ah, mas bate muito velho. Como o do escudo não tá... Ele não tá se metendo na trecha, vocês perceberam? Ele não tá se envolvendo. Eu vou guardar o especial por outro escudo. Será mais chatinho de vencer. Ah, meu Deus. Vamos. Tá com calma agora, vai brilhar, eu vou pular beleza e dar um zitzinho Tá com calma agora, vai brilhar, eu vou pular Não Ainda se deu mal, garoto, eu não vi nada Tem alguma coisa brigando comigo, eu não sei o que é, mas não é aqui não Nossa, o ataque quando eu vou pra cima pega em área, velho, que lindo Nossa, que coisa linda Ai, sério? Sério, eu vou ter que passar disso aqui e matar... Eu não consigo matar ele, não? Ah, eu consigo, já consigo me jogar nele? Não, não vou conseguir, né? Ah, mano! Observe, eu vou ter que passar aqui, velho Subiu, tá, já sei, tá aqui, velho Nossa, ele pega de um pro outro Puta, que lindo esse skill na moral Eu não tô com medo deles, eu tô com medo do fogo, tá ligado? Eu tô com medo, eu não quero tomar... Ai! Beleza Com calma, mano, é só tomar cuidado com o gol, que é ele que tá me embaçando aqui na situação Oh, meu Deus Tô chatinho, mas eu pegar uma sequência forte, ele não tem chance não Agora, deixa euizar Suée Sué Sué O que é isso? Eu tô empolgado. Tá parecendo normal porque vai ser bem suave, Manel. Na moral, a gente fez tanta coisa bizarra nesse bagulho que virar esse templo aqui é suavíssimo. Caminha por aqui de novo. Travou, subiu, dá pra ir numa só, hein, Manel. Na real, vamo tomar cuidado, velho. Ué, não é pra subir ainda? Ah, é porque o atroz não tinha chegado. Já ia virar e largar o moleque pra trás. Ah, moleque, depois você me acha. Mas caso isso não dê certo, lembra-me, Chir tinha bons motivos para criar os obstáculos. Ele deixou Yotohai longe do alcance de Odin, mas o mundo não está em paz. Não, mas há esperança. Estamos trabalhando juntos agora. Imunidade. É isso que a runa na porta daqui queria dizer. É o caminho de Chir. Ah, as pistouça é corrente agora. Beleza. Vambora, vai, Chir. O dia que a força bruta for a resposta, vai ser um prazer ficar aqui. A força bruta... Tá, é uma resposta. Como que a gente vai subir, né, meu querido? Essa é a pergunta. Ahn... Não vai ser descendo, pronto. Ah, ele tem razão, hein. Um lugar pra subir lá onde você virou o templo. Lá onde eu virei o templo? Como assim? Já dou a volta por aqui? Será? Aqui, ok. Viu só, Mimir? Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho. Esses obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los. Nós até discutimos. Eu e meu pai, você e a Freya, Brock e Sindri. Mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma boa equipe. E esse é o teste de tir. É por isso que vamos chegar a Jotunheim. Cara, você ouviu isso? O rapaz encontrou o incrível. O que quer dizer? Significa que suas palavras foram sábias, Artreus. É bom ouvir isso. Ha! Acho que o templo foi feito pra ser virado. Olha, a árvore tá de ponta cabeça. Ou... A gente que tá. Eu nem sei mais. O Jotunheim tá fechado, velho. É isso, desde o começo, né? Quando a gente tentava chegar em Jotunheim, a gente tinha que lidar com essa parada. Garoto, aqui. A máscara. Com você, mano. Vambora. Garoto, a faca. Treba. Então, o que tem aí? Uma pedra de transporte. Vejamos. Belas tetas de Aldumbla. É a pedra da unidade. Você conhece? Não sabia que existia. Sitira possuiu. Explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Ele tinha isso. No painel da biblioteca de Odin. Sim. Sim, é isso. Agora eu entendo. Mostrava Tyr andando no reino entre os reinos. Dizem que você nunca deve desviar do caminho. Mas, Tyr sempre seguiu o caminho dele. Se é que me entende. O reino entre os reinos. Interessante. Então, com isso, o... Explora o reino entre os reinos. Quer dizer que o santuário de Tyr mostrava ele saindo do galho, da árvore e do mundo. E você acha que a gente precisa fazer isso para encontrar o caminho secreto de Otunheim? Sim. Sim, essa pedra... Você acha isso mesmo, né? O alquimista vai me ajudar numa coisa pra você. Se for esperto, vai atrás dele. É, então... A parada é... O Tyr viajou pelos outros... Pelo tempo. E acho que... Por isso faz sentido isso cair na mão do Kratos, né? O Kratos saiu do... Do... Era um deus grego. Indo pra... Pra cultura nórdica, né? Pros... Pros reinos nórdicos. Então, acho que talvez essa é a parada. O reino entre os reinos. É aqui, ó. Pra cá que a gente vai. Oxi. É um loading isso? Era um loading, era um loading. Se pretende atirar todo mundo no vácuo, é melhor ter certeza. Não foi ideia sua? Achar nosso próprio caminho? Droga. Foi daqui que Tyr se jogou. E a pedra da unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse é o fim capazes, foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte! Ah! Como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais! Olha... A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo. Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles. O velho Tyr era esperto! Yotunheim fica do outro lado? Acho que não. Não se passa por Vanaheim pra chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada. Mas cuidado! Os desafios de Tyr não são tão simples como parecem. Deu pra notar. Deu pra notar. De maneira geral, a gente... Porra, matou tudo, velho. Foi estranho. Matou tudo que eu digo solucionou tudo, tá? Também tem o fato de que a gente matou tudo. Mas a gente solucionou tudo. Oh! Não tem muita coisa. O pedestal. Fúria. Ah, não! Pegou a pedra! A torre... Tá absorvendo a energia da pedra. Tá acontecendo algo! Tá se mexendo? Tá sim! Sabe o que fazer? A pedra cumpriu o seu papel. O feitiço de Tyr está se realizando. O que vai acontecer? Não sei, bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. Opa! Isso até é bem pior. Tá, eu imaginei que isso fosse acontecer porque eles não deram um recurso, né? Mas sério, não faz sentido isso. Toma aí! Deixa desしゃ�. Vamos lá! Tá tudo! Dia! Fica! Fica! Tio! Esa é Callec hurtigoso! Opa! Tá começando aqui! Não sei! Tá começando aqui... captions! Não acabou não, vai ter mais andares, só que é tipo um elevador gigante passando pelas criaturas que a gente enfrenta hoje Elfus A gente vai colocar na escuridão aqui A gente vai colocar na escuridão Vascou Vascou muito velho Pesadelos, tem que matar os pesadelos Moleque, eu possui agora, vai, brilha Tá, tampei, saí fora Rilado Não Tem que enfrentar essa treta de novo Só por isso que eu tô revoltado Mas vambora Tem dois Eu usei a fura em um Ah, precisava ter acabado com aquele um mais rápido, né, velho Se eu não tivesse errado todos os meus ataques pesados Teria sido um pouco melhor essa treta Não bloqueia Aí, é isso que eu não posso deixar acontecer Aliás, é isso que eu tenho que forçar pra rolar Ai, bem, não pode Desculpa, não toplo Ah, os pesadelos, não! Eles pegaram seu filho! Menino, ele precisa de aqui! Escuta-me os braços! Vai, meu povo! Cuidado por ele, meu povo! Fim, Fim! E aí? Fim! 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 O que é o diabo? Inimigo atacando! Desculpa, não tocou. Tô batida! Ah! Nossa, hoje tá muito difícil, mano. Tá embaçado, tá muito embaçado. Deixa eu ver se meu bichardo me ajuda. Lored e elfo escuro. É, é um lored daqui, por isso que... Ah, não! Hel de novo? Nossa, estão vindo! Prepare-se! Eu não queria falar, porque sempre dá azar falar. Mas Hel é um dos menos, então é um dos mais fáceis. Aiii! Agora pulo, só consigo ver se eu não falo. Tchau! 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 Boa garoto Boa garoto Esse Mike é muito absurdo Esse Mike tá lutando muito Ai meu Deus do céu Aqui tá nice Aí deu ruim Bem justo Bem justo Bebe isso aqui garoto Eu usei um de arma contra o outro Foi bem legal Ai caraca Foi suave Foi suave Foi tranca Foi tranca Foi tranca de baixo Paramos Ilha de Artemis Ataque por Tênis Espetético que eles Afastaram seus inimigos Deixa eu ver como é que é isso Recarga 25 segundos Eu tô usando o Ciclone Eu prefiro aprimorar o Ciclone Na real O Ciclone tá boladíssimo Adoro o Ciclone Foi da hora Foi da hora A gente foi inteligente Enfrentar todos os inimigos Que a gente enfrentou Durante o jogo Potencializado Numa horda Numa sala aberta Fez a parada ser bem interessante Garoto Ah tá Vamos embora Olha Voltamos pra Midgard A ponte tá ali Conseguimos A torre voltou ao seu lugar Agora a sala de viagem de Tyr Pode nos levar a Jotunheim Como Tyr fez isso? Odin suspeitava que os gigantes Tivessem alguns restos de essência criativa Primordial dos Jotnar O material que constitui os reinos A pedra da unidade Foi criada a partir dessa essência Confiar em só um forasteiro Mesmo que seja Tyr Mostra como eles estavam desesperados A cobra Ela tá mandando beijinho A serpente do mundo Tá bonitinha lá Olha que cenário Olha que cenário Meus amigos Que gráficos Que jogo Que história Que parada emocionante Mas Vamos ficando mais uma vez por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais desse episódio Eu pensei que a gente tava mais perto do final A gente tá meio distante ainda Mas tá muito divertido Então Tô esperando vocês aqui Próximo episódio Muito, muito, muito obrigado Todo mundo que assistiu Um beijinho Nessas bundzinhas maravilhosas Não esquece de deixar o seu like Seu comentário Se você assistiu até aqui Se você tá gostando Compartilha Manda pro seu melhor amiguinho Falar que legal Então é nóis Muito obrigado Tão junto Até a próxima Já vou daqui Continuar já pro próximo Então Fica de olho aí no canal Que é nóis Tamo junto Um beijo E tchau